Faça parte do Anjos da Esperança. Conheça agora algumas formas de doar e colabore com a Novo Tempo. Você pode fazer a sua doação nos principais bancos por meio de transferência, depósito bancário ou débito automático. Mas atenção, porque em alguns bancos é preciso autorizar o débito automático em sua agência. E no caso de transferência ou depósito bancário, é fundamental que você nos avise sempre que doar. Sua doação também pode ser feita com cartão de crédito de diversas bandeiras. Mas, se ainda preferir, faremos a entrega do boleto registrado em sua residência. Em qualquer forma de doar, o valor quem define é você. E pode ser doação única ou mensal. Escolha sua forma de doar e ligue para 012-2127-3030. Ou escreva para anjosdaisperanca.com Sou Anjo. Sou Novo Tempo.